Estamos de volta com o nosso sabadão, nesse feriado, muita alegria, do jeito que todo mundo gosta, Matheus. É verdade, Paulinha, afinal de contas, meu amigo, feriado gostoso, nada melhor do que manter o astral lá em cima. Pra isso, lógico, os meninos da Via Circular, Rafinha está aqui, vamos fazer som pra galera? Eu vou levantar a cadeira, já levantei. Vamos dançar. Quero em pé, então, preciso de vocês na participação agora, certo? Vamos lá, conte pra gente. Se liga nessa canção, se chama Pega no Ar, uma música minha e de grandes parceiros aí. Essa música tem uma cronografia, eu vou pra aí, tá? Eu vou pra aí, eu vou pra aí. Deixa eu ficar no meio, deixa eu ficar no meio. É muito fácil, ó. Um, dois, um, dois, três e pega no ar o meu bate na palma. Bota na mão, fecha a mãozinha, fecha a mãozinha e joga pra dentro do coração. A mão direita lá no céu, pega no ar o meu bate na palma. Bota na mão, fecha a mãozinha, fecha a mãozinha e joga pra dentro. Agora pode dançar do seu jeito, pode arrochar, vai. Arrocha. Uh, xa-la-la-la-la. Mais eu. Ai. Uh, xa-la-la-la. Como que foi? O que você falou, não foi de brincadeira, não, 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 não. Arrasou, balançou, bagunçou, fechou dentro do meu coração. Brincou com o meu amor, viu? Saio de madrugada. Mas eu digo, vem baixinho. Ei, psiu, não vai dar em nada, não. Aí o cara desesperado, brigando pra ela, o outro todo fala. Vê se atende o telefone. Alô? Não me deixa esperar. Vou pra aí de novo, vou pra aí de novo, vai. Um, dois. Um, dois, três. E pega no ar o meu bate na palma. Bota na mão, fecha a mãozinha. Fecha a mãozinha e joga pra dentro do coração. Mais uma vez a mão direita. Pega no ar o meu bate na palma. Bota na mão, beleza. Fecha a mãozinha e joga pra dentro. Arrocha, 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 vai. Uh, xalalalala. Uh, xalalalala. Vamos pra assim, vai. O que você falou. Não foi de brincadeira, não. Arrasou, balançou, bagunçou. Foi sonento no meu coração. Brincou com o meu amor, viu. Saio de madrugada. Mas eu digo bem baixinho. Ei, psiu, não vai dar em nada. Não, 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 não. Vê se atende o telefone. Não me deixa esperar. Eu não vi você se eu me querer. Vem pra cá, vem pra cá, vem fazer, vai. Pega no ar o meu... Vem, seu. Bota na mão, nesse momento. Fecha a mãozinha e joga pra dentro do coração. A mão direita lá no céu. Pega no ar o meu bate na palma. Bota na mão, fecha a mãozinha. Fecha a mãozinha e joga pra dentro. Dança, arrocha, faz o que quiser. Xa-la-la-la-la, beleza. Xa-la-la-la-la. Bom demais. Demais. Pega no ar. Sucesso. Via circular. Que beleza. Gostei, gostei, gostei. Show de bola. Posso dizer uma coisa? Diga. Quem tá em casa, bate palma, ei. Quem tá na banda, faz barulho, ei. O teu sambore. Muito bom, muito bom, viu? Baguncei. Show de bola. Mais um sucesso, mais um colasso que vem aí da Via. Que energia é essa? Eu tô assim, sabe, energizada. Que bom, que bom. É a nossa vontade de fazer som. Isso é muito bom, eu tô muito feliz por você. Obrigado. Por esse projeto da Via Circular. Eu quero aproveitar e saber quando é que vai ser o ensaio da banda, porque eu estarei lá. Pegando no ar, me joga o coração. Arrochando, né, Loura? Ah, essa parte do arrocha, eu já gostei. A gente tá finalizando ainda o... Não posso, não posso, Rafa. Mas é bom, é bom se empolgar. É, mas de vez em quando. A gente tá finalizando aí no projeto. A gente tá focado agora no projeto das escolas e fazendo a música acontecer, fazer rodar. Só tem um mês e meio só que a gente voltou com a Via. Então tá tudo muito cedo ainda. Realmente o resultado da música tem nos surpreendido, assim. A gente não esperava tanto, assim. E só tem um mês e meio. Então a gente quer deixar um pouquinho acontecer. Vamos fazer o burburinho nas escolas. Vamos deixar a música pegar um pouco mais de gás. E aí a gente faz. Tá próximo. Acho que mais um mês a gente começa a fazer alguns ensaios. E até porque o verão já vai começar logo, logo. E é longo esse ano, né? Carnaval cai em março, né? Praticamente. Ainda bem, né? Tem muita coisa aí pra rolar. Muita água pra rolar. E muita informação e muito recado pra dar. É rapidinho que eu volto.